Música Trabalhadores do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios paralisaram as atividades alegando falta de estrutura para trabalhar A manifestação aconteceu nesta quarta, 3 de novembro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus O sindicato da categoria afirma que os Correios estão desenvolvendo a função de agência bancária, porém sem estrutura Os ar-condicionado estão queimados lá dentro, está faltando carteiros, está faltando redistritamento Está faltando uma série de equipamentos aqui que não tem condições de os trabalhadores continuarem trabalhando Por isso eles chamaram o sindicato e nós viemos aqui para fazer o acompanhamento e os trabalhadores decididos pela paralisação E só vamos retornar depois que resolver os problemas lá dentro A direção dos Correios informou que vai se manifestar ainda hoje sobre a paralisação da unidade